E se sairmos agora de Inglaterra e vamos até pensar com o seu dovis, o que é necessário, é necessário o industrial da sua mesa em caráteres. Para você, pode ser algo querido a nos gastar, e vamos ver só, igual sempre. Fecha-me, esta matista. ... ... ... ... ... Obrigado.